É galera, Gordon Ryan falou e fez, a gente até falou isso na live de ontem Quero primeiramente agradecer a todos vocês pela live, pelo nosso baixo papo, foi muito legal E lembrando que amanhã tem Craig Jones vs Gabi Garcia e vamos estar juntos de novo comentando, espero vocês amanhã E galera, querem saber o que aconteceu no evento de ontem? Então vem comigo! Primeiramente eu quero parabenizar o evento porque assim, foi muito organizado né, pelo menos pra quem assinou o Pepe Hill, deu pra ver Cara, eles fizeram muito certinho, ia rolar a luta, eles mostravam sobre o atleta, depois mostrava sobre o outro E aí eles entravam, ia enrolar a luta e logo depois tinha entrevista, então assim, foi muito bem organizada, a transmissão foi impecável O único ruim é porque foi uma facada para nós brasileiros, porque infelizmente o real né, tá muito desvalorizado Então o que era pra ser mais barato, que não é caro se você parar pra pensar, era 14,95 dólares eu acho que era isso Só que transformando pra gente em real, sai muito caro né, e aí quando tu assinou lá, eles assinam o ano inteiro da Flow Grapply né Então acabou aí, que é um dinheirinho pesado, mas cara, valeu a pena pela organização do evento, eles estão de parabéns E a live também que a gente começou, foi muito legal, a gente bateu bastante papo, falou bastante jiu-jitsu, falou bastante de oponentes Então foi muito legal galera, muito obrigada a todos e amanhã tem mais hein Então galera, no campeonato de ontem né, no Who's Number One, a regra era o seguinte Eram 15 minutos de luta, apenas finalização, caso não houvesse a finalização, seria por decisão do juiz Só que a luta do Gordon Roy e do Wagner Rocha, a duração era de 30 minutos Agora vamos para o card principal, tivemos o card entre o Taza e o Tan, em que o Taza ganhou né, por decisão dos juízes Que ele se mostrou mais ativo na hora da luta Logo em seguida galera, tivemos a luta aí da nossa querida Rafa Guedes contra a Maggie Em que a Rafa Guedes botou o Mata Leão e a mão da Maggie tava dentro do Mata Leão e mesmo assim pegou Tava forte lá, parabéns Rafa pela sua finalização Na luta seguinte galera, tivemos aí o Mike Musumet vs o Marcelo Corre, em que o Mike dominou mais a luta Chegou várias vezes na montada, e aí ele deu um triângulo e puxou o braço do oponente dentro do triângulo E finalizou no army lock Partindo então aí para a galera mais pesada, tivemos o Yuri Simons vs Nick Rodrigues Em que foi uma luta bem equilibrada, não tivemos muitas posições de perigo né Mas foi com bastante droga de força e acabou que foi por decisão dos juízes, os juízes decidiram pelo Nick e o Rod E galera, antes da gente falar da luta principal entre o Wagner Rocha e o Goderoy Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal Para vocês saberem tudo o que acontece no mundo do Jiu Jitsu, tem vídeos todos os dias Vamos agora para a luta principal galera, Goderoy vs o Wagner Rocha Então galera, o que nós mais tivemos nessa luta foram posições de perigo Principalmente se não totalmente do Goderoy em cima do Wagner Rocha Ele pegou as costas, ele raspou, ele montou, ele dominou, fez muito crossface Ai meu Deus, coitado da cara do Wagner Rocha Cara, toda hora ele esticava o Wagner lá, tentava colocar as costas no chão Ele deu uma judiada Só que assim, mostrou né, que ele tem um físico muito bom Mas o Wagner Rocha, ele sobreviveu bem na luta Mas o Goderoy chegou muito nas costas dele, colocou muito triângulo nas costas E ficava né, puxando, colocando o antebraço no nariz do Wagner Puxando toda hora, ele judiou bem no rosto do Wagner Mas eu acho que ele não quis finalizar ele nas costas Ele quis realmente judiar como ele falou que ele ia fazer né, na conferência, na entrevista né Várias vezes ele disse aí que ele queria judiar bastante o Wagner Rocha Quando ele tivesse totalmente esgotado, aí ele iria pra uma finalização Que ele iria prever antes da luta né Foi isso que ele tinha dito pelo menos né E assim realmente ele o fez Ele ficou nas costas do Wagner, dominou bastante, ficou judiando O Wagner Rocha, quando ele teve a oportunidade, ele utilizava dela Ele tentou atacar o pé do Gordon Ryan Mas assim, o Gordon Ryan mostrou um domínio muito grande né Umas pegadas muito fortes O cara é incrível galera, o cara é incrível E aí ele foi, deu uma kimura no Wagner Rocha Aí da kimura ele fechou um triângulo Mas ele finalizou na kimura ali com um triângulo encaixado Ah galera, agora vamos para o gentil especial que o Gordon Ryan disse que ia fazer com essa luta Porque assim, o que ele sempre faz? Antes de qualquer luta, ele posta o Instagram dele Tudo que ele vai fazer na luta até a finalização né Ele sempre faz isso Só que ele falou que dessa vez ele não ia fazer isso Ia ter um jeitinho especial E assim ele mesmo fez né Ele só falou que ele ia dominar muito o Wagner Rocha Ia judiar muito dele E depois ia finalizar na finalização que ele escolhesse antes da luta Então o que ele pegou? Ele escreveu uma cartinha Nessa cartinha estava escrito assim Abra-me depois Só isso E deixou lá com o comentarista né Deixou lá com a galera da Flow Grappling Exatamente para eles abrirem após a luta E aí eles abriram lá No evento E estava um triângulo Escrito Who's next? Quem é o próximo? É galera Ou seja, ele deu o triângulo né No Wagner Rocha Como ele havia previsto Nessa cartinha Um jeitinho especial Um jeitinho diferente aí Que ele resolveu se tratar com essa luta Aí galera O Gordon Ryan foi Postou essa foto aqui no Instagram dele Agradecendo né De tudo Da luta Falou que ele ia colocar o triângulo Falou que ele ia amassar o Wagner Realmente ele fez né Isso Falou da luta do Taza Estava parabenizando ele Que os juízes escolheram por ele Porque ele dominou mais a luta Falou da luta do Nick e do Yuri Que o Nick ganhou do Yuri Que é bicampeão da DCC Que ele mostrou muito jiu-jitsu Lutando com ele Aí ele falou que agora Ele vai para Nova York Para fazer os exames do estômago dele Que ele tem muito problema no estômago Galera Cabuloso esse problema que ele tem E aí Depois Ele vai para BJJ Fanaric Para poder fazer as filmagens Que ele vai fazer lá Só que aí Nessa Nessa foto Tem um trecho Que ele pegou E falou isso aqui Do Wagner Rocha Se liga no que ele disse Tenho muito respeito Tenho muito respeito por Wagner E a sua equipe Ele fez tudo E não há nenhuma razão Para que ele ainda esteja competindo Além do puro amor pela competição Ele poderia facilmente ensinar em sua escola E viajar para ministrar seminários Ele fez o que a maioria dos outros não faria Apareceu Como você pode não respeitá-lo? Espero vê-lo e sua família competindo Nas próximas décadas É galera Quem diria Olha o que o Gordon Ryan falou E outra coisa Não foi só nisso não Numa entrevista para a FROGRAP Pós-luta Ele pegou e falou que Ele respeita muito o Wagner Rocha Ele disse que o Wagner tem 38 anos Ele tem sua família Não tinha um porquê De ele estar lá lutando com ele Se não fosse realmente esse amor Pelo esporte Ainda mais que ele Olha o que ele falou Ainda mais que ele Esse menino que fala tanta besteira Na internet Xinga todo mundo E mesmo assim Ele se dispôs e foi lá lutar com ele Então ele respeita muito o Wagner Ainda mais pelo fato do Wagner Já ter competido em tudo MMA Combate Gui No Gui ADCC Enfim Ele tem várias lutas É um grande nome também no esporte E ele tem a sua família Sua escola Não tinha um porquê De ele ir lá lutar com o Gordon Ryan Então ele tem um grande respeito Pelo Wagner E pela sua família É galera Caraca Eu estou muito surpresa Wagner Você está de parabéns Por mais que você não ganhou a luta Mas olha o que você conseguiu fazer Tudo o que você falou Suas declarações Falando para ele respeitar E tudo Olha isso Cara Isso já é uma vitória em tanto Certo? Na moral A gente até conversou também Lá na live Que o Gordon Ryan faz isso mesmo Esse trash talk Exatamente para a luta Chamar essa atenção Para crescer Chamar o evento Mas a gente até comentou Que às vezes ele parece ser um cara legal Até às vezes no tatame Dizem que ele é respeitoso Portanto a gente vê na conferência Que ele não é aquele trash talker Que ele é na internet Então ele realmente faz isso por business E eu estou realmente surpresa Com essas palavras dele Então Wagner Você saiu vitorioso Olha o que você conseguiu fazer Você está de parabéns E aí galera O Wagner também Deu uma declaração para a Flo Grappling Após a luta Ele disse que se surpreendeu Com o Gordon Ryan Com essas pegadas dele Esse crossface que ele fez Que ele dominou bem a luta Que realmente Ele é o número um Aquele menino Dessa nova geração Ele realmente é incrível Ele tem um controle E um domínio muito grande Essas foram as palavras dele Que ele definitivamente É diferente de qualquer pessoa Que ele já enfrentou É galera O Gordon Ryan É sinistro É sinistro Quem vocês acham que deve Enfrentar ele aí É o Pena Será que é o Pena Que consegue derrotar ele A gente conversou bastante Sobre isso né Olha aí galera Bora lá DCC Coloca esse super fight Aí entre o Preguiça E o Gordon Ryan Queremos ver essa luta Por favor Por favor No evento de ontem Também foi anunciado O próximo oponente Do Craig Jones Que vai lutar Dia 30 de abril Que foi o Ruotolo Galera Ele até fez uma postagem No seu Instagram Muito engraçada E olha o que ele disse Lutando contra uma mulher Neste final de semana E um adolescente Em três semanas Qualquer um pode ter isso Eu me divirto com o Craig Jones Ele é muito engraçado Galera Muito engraçado Só que vamos lá Não sei se vocês lembram Ele virou e falou Que se ele perdesse Para a Gabi Garcia Ele iria se aposentar Bora ver amanhã Vamos ver se essa luta Vai acontecer ou não Entre ele e o Ruotolo Até porque Se ele perder para a Gabi Garcia Amanhã E se ele for cumprir O que ele disse Ele tem que se aposentar A luta vai acontecer Amanhã Galera Vai ser transmitida Ou pelo Facebook Ou pelo Youtube Eu vou falar para vocês Me acompanha no Instagram Quando tiver Tudo certinho E a gente vai fazer uma live Para ir comentando Sobre a luta Que vai ser Apenas finalização E sem tempo Sem limite de tempo Galera Bora lá Quem vocês acham Que vai ganhar E essa luta aí Do Craig Jones Versus o Ruotolo Quem vocês acham Que leva essa Vai ser top Então valeu galera Então ficamos por aqui Tchau Obrigado Tudo de bom